Olá a todos, sejam bem-vindos ao seminário Gravado na Memória, História do Cinema Campineiro, à Luz de Seus Personagens. Eu sou a Lívia Pena, licenciando em História pela UNIM. Esse seminário foi organizado como um projeto de estágio em diferentes contextos, no formato de extensão, onde eu vou apresentar ao longo do evento um panorama sobre as origens do cinema, sou chegada ao Brasil, sou chegada à cidade de Campinas, percorrendo também desdobramentos desse tema. E nós teremos também o imenso privilégio de contar com a participação de personagens do cinema regional que vivenciaram e vivenciam o desenvolvimento da sétima arte em seus mais diferentes ângulos durante as últimas décadas. O Marcos Craveiro, o Mário Tonetti, o Elcio Henriquez, o Orestes Toledo e o Nelson Mundo Júnior irão contribuir de forma riquíssima, comentando aspectos técnicos, culturais, sociais, históricos e artísticos do cinema, além de relatarem suas experiências e memórias. E foram essas preciosas colaborações que me inspiraram na criação do nome desse evento. Um dos objetivos desse seminário é incentivar a valorização da história local e eu acredito que a contribuição desses convidados será essencial para atingir esse objetivo. Nós veremos, através dos depoimentos desses convidados, quantos sonhos, quantos esforços, quanto conhecimento foi e é empregado para colaborar com o desenvolvimento do cinema e a preservação da memória. Isso tudo aqui em Campinas. Quantas vezes nós ouvimos falar, e isso se nós mesmos não falamos, que o Brasil não tem história. O Brasil tem história, sim, tem muita história, só que ela não é valorizada. E essa valorização, a preservação da nossa memória, cabe a nós mesmos. Então, se nós só reclamarmos da falta de políticas públicas e não fizermos a nossa parte, que é ir atrás de conhecimento, apoiar museus ou locais de memória da região, nós não temos muito direito de reclamar. Quantas pessoas conhecem e apoiam museus de outros países, mas sequer sabem a existência de locais de memória na própria região. Então, é muito importante nós mudarmos esse costume e preservarmos a nossa memória, valorizarmos a nossa história e começando bem de perto mesmo pela nossa região. Então, espero que esse seminário acrescente novos conhecimentos e que proporcione novas reflexões. Os registros e as exibições de imagens em movimento fazem parte do nosso dia a dia, e de muitas formas feitas. Nós podemos pensar quando usamos nossos celulares para filmar alguma coisa que nos chama a atenção, quando assistimos vídeos no YouTube, aulas à distância, séries, comerciais, filmes, e, claro, quando vamos no cinema. Bom, estamos rodeados por esse tipo de estímulo, e esse acesso imediato e constante acabou até banalizando o ato de filmar ou de se assistir a algo. Quando nós apertamos o ícone câmera dos nossos celulares, a gente nem pensa nos esforços aplicados no passado, quanta história aconteceu para que isso fosse possível de uma forma tão fácil que é hoje em dia. Provavelmente você já tenha ouvido falar nos Irmãos Lumière, como os inventores do cinema. É verdade que eles foram responsáveis pelo que se considera o marco inicial da história do cinema, mas isso só foi possível graças aos esforços cumulativos de vários inventores. O ser humano sempre se interessou pelo registro do movimento. No final do Paleolítico já se registrava em cavernas, atividades cotidianas através da arte de pestre. No Egito Antigo encontramos inúmeros exemplos de representações iconográficas de seres humanos, deuses, animais em movimento. E nós podemos também falar sobre o interesse em se projetar as imagens em movimento. Por exemplo, na China Antiga, onde havia os teatros de sombras, onde as sombras de figuras humanas, de animais, de objetos, eram projetadas em uma parede ou em uma tela de tecido, com o auxílio de uma fonte de luz, para ilustrar as histórias que eram contadas. Depois disso, temos a câmera escura, já mais para frente. A câmera escura é muitas vezes mencionada como o primeiro invento cinematográfico, e ela consistia em uma caixa fechada, com um orifício coberto por uma lente. Isso possibilitava a entrada de luz, projetando a imagem dos objetos exteriores dentro da caixa, projetando de forma invertida. A câmera escura foi desenvolvida por Leonardo da Vinci, no século XV, e, posteriormente, por Jean-Baptiste de la Porta, no século XVI. Mas, antes disso, ela já havia sido usada com propósitos astronômicos pelo filósofo grego Aristóteles e pelo físico persa Ibn El Haïtel. Um pouco depois, no século XVII, Atanasius Kircher criou a Lanterna Mágica, baseado na câmera escura. Mas, ela funcionava no sentido oposto. Então, ela era iluminada por dentro, ao contrário da câmera escura. Ela foi amplamente utilizada em feiras, em estrelas de histórias, mas também foi bastante usada no meio acadêmico. Depois disso, no século XIX, veio o fenacistoscópio, criado por Joseph Antoine Platot. E ela consistia, ele consistia em várias figuras do mesmo objeto, da mesma cena, apresentadas sequencialmente em um disco. E essas figuras, cada uma tinha uma posição um pouquinho diferente da outra. E, quando o disco era girado, criava-se a ilusão dessas figuras estarem em movimento. Ainda no mesmo século, houve o advento da fotografia. E aqui, a gente nem precisa falar, né, da importância que teve a fotografia para a invenção do cinema, para o surgimento do cinema. Também houve o advento do teatro óptico, que projetava imagens animadas, e o fuzil fotográfico. Além do cinematoscópio de Thomas Edison, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a consolidação do cinema se deu pelos irmãos Auguste Lumière e Luiz Lumière. Foram nascidos na França, na década de 60 do século XIX. Eles foram os dois primeiros filhos de Gianni Josefini e de Antoine, que era um pintor de letreiros, e que, logo após o casamento, mudou para o ramo da fotografia. O processo fotográfico, na época, era bastante complicado, bem diferente do que é hoje em dia. Porque as placas fotográficas, as placas fotográficas antecederam, né, os já antigos filmes fotográficos, e elas precisavam sofrer uma sensibilização, que as deixavam úmidas antes de serem expostas à luz. E precisavam ser reveladas quase imediatamente após as fotos serem tiradas. Então, além de um processo químico muito trabalhoso, havia também a necessidade de se fotografar já em um laboratório, praticamente, para fazer essa revelação, né, já que as placas precisavam ser mantidas úmidas. Isso dificultava bastante a fotografia ao ar livre, por exemplo. Com a invenção das placas secas, esse processo se tornou um pouco mais prático, porque não havia mais a pressa, né, de se revelar a fotografia quase imediatamente, já que as placas não precisavam se manter úmidas, além de não ser necessário mais o registro das fotos dentro de um ambiente escuro, né, de um laboratório. Com a simplificação desse processo, a própria atividade da fotografia passou a ser difundida, além do meio profissional, né, que era praticamente exclusivo o uso profissional, já que precisava estar dentro de um laboratório para tirar as fotos e tudo mais. Porém, a placa seca, ela só era obtida através de importação, e ela ainda apresentava bastante instabilidade em comparação às placas úmidas. Observando isso, Antoine Lumière, que tinha uma visão muito empreendedora, ele tentou aperfeiçoar essa forma das placas secas, né, mas ele não tinha o mesmo conhecimento científico que os seus filhos obtiveram, isso graças à excelente educação, né, que foi possível, devido ao sucesso financeiro de Antoine, né, isso permitiu que os filhos tivessem uma excelente educação e um conhecimento científico. Então, Luiz Lumière, né, filho de Antoine, ficou responsável pelas pesquisas, e em pouco tempo ele conseguiu desenvolver um produto ainda superior ao já existente das placas secas. O sucesso foi imediato, e isso fez com que a fábrica Lumière crescesse ainda mais e ganhasse notoriedade como a primeira fábrica de produtos fotográficos da Europa. Bom, Antoine acabou sendo afastado posteriormente das funções administrativas da sociedade Lumière, porque ele frequentemente se envolvia em dívidas. Mas ele continuava com seu espírito empreendedor, né, e em 1894 ele apresentou aos filhos um filme de cinetoscópio, que era um projetor de imagens inventado pelo William Dickson, que trabalhava no laboratório de Thomas Edison, e ele consistia em um projetor interno de filmes que duravam poucos segundos, né, e haviam sido captados por outro aparelho, que era o cinematógrafo, e esses pequenos filmes eram assistidos individualmente através de um orifício após uma pessoa inserir uma moeda. Então, Antoine incentivou os filhos a inventarem algo ainda mais aperfeiçoado, né, e eles começaram a trabalhar como de costume, com o objetivo de criar uma máquina que filmasse as imagens e que também projetasse essas imagens em uma tela, para que muitas pessoas pudessem ver ao mesmo tempo, ao contrário, né, do cinetoscópio, onde só uma pessoa conseguia assistir as imagens. Então, em 1895, eles chegaram ao cinematógrafo, que era um aparelho manual, portátil, movido por uma manivela, que filmava, revelava e projetava as imagens. Isso foi possível graças à cultura científica dos irmãos, né, aliada também aos recursos financeiros e à estrutura industrial que eles possuíam com a fábrica Lumière, trazendo essa possibilidade de testar seus experimentos. Então, essa foi uma época onde muitas pessoas, muitos inventores, estavam atrás desse tipo de aparelho e muitas pessoas conseguiram chegar nesse resultado, mas nem todas tinham toda essa estrutura, né, que os Lumière dispunham. Então, foi um conjunto de fatores que fez com que os Lumière patenteassem, né, essa invenção do cinematógrafo e conseguissem, efetivamente, consolidar, né, a sua invenção. No dia 28 de dezembro de 1895, aconteceu no Grand Café em Paris, o que é considerado como a primeira sessão de cinema, exibindo imagens gravadas com o cinematógrafo. É importante ressaltar que essa não foi a primeira projeção que os Lumière fizeram com o cinematógrafo. Eles já haviam apresentado as vistas animadas, né, que é como eles chamavam esses pequenos filmes em congressos científicos. Mas o que destaca essa data do 28 de dezembro de 1895 é a realização da primeira sessão pública e paga. E isso diz muito, né, sobre o que nós podemos considerar como a experiência do cinema. Nessa sessão foram exibidos dez filmes, cada um com uma média de 50 segundos de duração. E vale se lembrar em preto e branco, sem som, filmados com uma câmera parada e mostrando cenas do cotidiano. Entre esses filmes foi exibido a famosa saída dos operários da fábrica Lumière. Essa era uma forma completamente nova, né, de se vivenciar o espetáculo cinematográfico. Inclusive, muito se fala sobre a exibição de um filme onde mostrava um trem chegando em uma estação onde essa locomotiva era gravada vindo de longe, né, e se aproximava da câmera. E aí muito se fala que as pessoas que estavam assistindo se assustaram e saíram correndo da sala. Jean-Claude Bernadette, que é um crítico de cinema, roteirista, cineasta, ele atribui, né, esse dito ocorrido à ilusão, né, à impressão da realidade. Então, as pessoas sabiam que não era um trem de verdade, não tinha o ruído de um trem, não tinha a cor, mas mesmo assim elas se assustaram. Então, segundo ele, é essa impressão na realidade que foi responsável também pelo grande sucesso do cinema, né, a ilusão de algo estar acontecendo de verdade, mesmo que a gente saiba que não é real, como acontece mais ou menos em um sonho. Mas também há hipótese de ter sido criado um mito em torno desse acontecimento, né, das pessoas terem se assustado e saírem correndo. Isso porque as pessoas pagaram para participar da sessão justamente esperando algum tipo de ilusão, né, e as pessoas estavam acostumadas com esse tipo de espetáculo, né, de truques, de ilusões. E, além do mais, esse filme do trem chegando à estação, ele não estava presente na primeira sessão, né, de exibição dos Lumière. Ele não sequer estava no programa, então ele não foi exibido na primeira sessão. Isso também quer dizer que as pessoas já estavam ouvindo falar do que era, né, a sessão de cinema, que teve esse nome atribuído posteriormente, claro, mas já não era algo que fizesse as pessoas se assustarem. Então existe essa hipótese. Mas, mito ou não, o cinema tem a capacidade, né, de transformar a fantasia em realidade durante alguns instantes e deu um novo significado, né, essa sessão deu um novo significado aos espetáculos de ilusão. Bom, a primeira sessão dos Lumière foi um sucesso e os irmãos investiram, então, na exploração comercial do cinematógrafo. Eles formaram um grupo de projecionistas que viajavam pela Europa e depois pelo mundo para divulgar o cinematógrafo exibindo filmes em locais como feiras, clubes e igrejas. Alguns desses projecionistas também ficavam responsáveis de filmar as paisagens estrangeiras para aumentar o catálogo de filmes da Lumière. Para projetar os filmes era necessário conhecer o funcionamento do cinematógrafo e suas técnicas, né, entre elas rodar a manivela duas vezes por segundo, sendo oito imagens por volta da manivela. Então, para isso era aconselhado cantarolar uma música, sendo de preferência uma marcha militar para manter o ritmo desse rodar da manivela. Os projecionistas que também eram encarregados de filmar, além de conhecerem as técnicas, né, de manuseio do equipamento de detalhe, ele não possuía visor, era tudo feito a olho nu, então podia-se apenas prever o que seria gravado. Mas, enfim, os encarregados de filmagem dessas novas vistas animadas, eles tinham que aprender também os padrões estéticos Lumière. Muitas vezes a gente pensa, né, nesse cinematógrafo, no início do cinema, apenas no âmbito tecnológico. Mas é importante a gente lembrar do lado artístico também, né, que não era um lado artístico apenas intuitivo, já que Luiz Lumière estudou na Escola de Belas Artes de Lyon, e ambos os irmãos tiveram experiência com a fotografia, né, através do Antoine, através do pai deles. Para organizar as sessões, né, esse grupo de projecionista para eles, organizarem as sessões, também havia todo um processo. O primeiro passo era escolher um local para instalar o equipamento, onde era necessário um espaço mínimo suficiente para acomodar as pessoas sentadas, com o corredor central para instalar o cavalete com o cinematógrafo, né, e uma fonte de energia de corrente elétrica também, para alimentar a lanterna projetora. as exibições itinerantes, elas contavam com uma estrutura muito mais improvisada e mais simples, né, enquanto que as exibições permanentes podiam contar com uma sofisticação maior, né, tanto do local, como até apresentações musicais. e também uma parte muito importante era necessário ter uma autorização das prefeituras ou dos departamentos de polícia e também uma divulgação das sessões, das exibições. À medida que o cinematógrafo em si deixava de ser uma novidade, era o conteúdo dos filmes que chamava mais a atenção do público, né, começou a haver, então, uma mudança de interesse em relação ao gênero dos filmes. A sociedade Lumière investia basicamente em quatro temáticas, que eram paisagens locais, conteúdo familiar, figuras de autoridades políticas e imagens consideradas exóticas, né, veja bem, exóticas no ponto de vista europeu daquela época. As paisagens locais que eram exibidas nas telas faziam com que os espectadores se identificassem, ao assistir o próprio cotidiano. Isso gerava até uma competitividade entre as cidades, que queriam sempre mostrar sua superioridade através das filmagens. E o encanto de se sentir representado nas telas não era apenas sentido pelo público anônimo, né, mas também pela realeza. Uma das cerimônias oficiais mais conhecidas, registradas por um dos operadores da sociedade numier, foi a coroação do Czar Nicolau II, que foi exibida também em uma sessão particular, onde conta-se que o imperador ficou fascinado e fez, inclusive, várias perguntas sobre o funcionamento do aparelho, né. E aí, não demoraria muito também para que os chefes do Estado percebessem a utilidade política dos filmes. As vistas dos locais entre aspas exóticos deveriam mostrar o que habitava o imaginário popular europeu em relação àquele local. E o catálogo do Mier era repleto de imagens que hoje em dia nós podemos classificar como orientalistas e de cunho colonial. Nesse contexto, a concorrência estava cada vez mais acirrada. Então, surgiram, passaram a surgir companhias como a Gaumont e a Patê, produzindo seus próprios aparelhos cinematográficos e investindo em filmes mais longos e com narrativa ficcional em oposição aos filmes documentais da Lumière. Além disso, a experiência do cinema estava se consolidando como a experiência de assistir filmes em salas especializadas, em detrimento da captação e reprodução de imagens em movimento apenas. Com isso, a sociedade Lumière passou por algumas reformulações. A primeira delas foi a disponibilização de todos os aparelhos cinematográficos à venda, desde câmeras, lanternas, acessórios, até os filmes em si. Tudo isso antes era disponibilizado em um sistema de concessão e agora tudo era disponibilizado à venda. A fábrica, então, passou a ser uma distribuidora de materiais cinematográficos, mas ainda não havia deixado de produzir filmes focando principalmente na qualidade desses filmes. Nesse momento, começaram a surgir então novas técnicas de linguagem cinematográfica, entre elas, criar a integração do espectador com a cena. O que antes se resumia em uma observação de uma cena, como se visse através de uma janela, passou a despertar a sensação da plateia estar fazendo parte da cena. Isso teve início quando em uma filmagem de uma rua em Moscou, um homem que até então fazia parte do fluxo de pessoas ali naquela rua, esse homem parou e olhou diretamente para a câmera. e depois dele várias pessoas se juntaram e passaram a observar o aparelho que estava fazendo a filmagem. E a exibição dessas imagens fez com que os espectadores se sentissem percebidos. Isso criou uma nova linguagem, uma nova experiência. inclusive algumas releituras foram feitas de alguns filmes anteriores com essa nova perspectiva. Por exemplo, um dos primeiros filmes dos Lumière que mostrava um barco se afastando foi regravado, foi feita uma releitura desse filme mostrando o mesmo acontecimento do barco se afastando, só que agora dentro do barco, fazendo com que o espectador se sentisse no lugar de um dos marinheiros. E falando em espectador, o espectador foi se transformando em os espectadores, no sentido de que o público do cinema foi se diversificando cada vez mais, principalmente nas grandes capitais, onde não era somente a elite que estava consumindo esse produto. isso se deve a fatores como a incorporação do cinema no cenário cultural, nos espetáculos, e não mais a uma novidade tecnológica. Outro fator que causou uma descentralização da elite nos cinemas foi um incêndio provocado por uma lâmpada de projeção do cinematógrafo durante o Bazar da Caridade de Paris em 1897, fazendo circular uma ideia de que talvez essas atrações não fossem tão seguras para a elite. Paradoxalmente, com a pluralidade dos espectadores, também surgia, viria a surgir a cultura de massa, homogeneizando o público e direcionando as produções de acordo com o que esse público consumiria. A Sociedade Lumière foi diminuindo a sua produção de filmes e se afastando da cinematografia. Luiz Lumière desenvolveria o processo das fotografias coloridas e Auguste Lumière posteriormente iria se direcionar à área da medicina. À medida que a Sociedade Lumière foi perdendo o protagonismo, outras companhias passaram a se destacar, como as já mencionadas Gaumont e Apaté, desenvolvendo a tendência ficcional dos filmes. E é nesse contexto que também aparecem Alice Gaia Blachet e Georges Mellier. Alice Gaia Blachet nasceu em 1873 na França e aos 21 anos começou a trabalhar na Gaumont como secretária. Ela esteve presente na consagrada primeira sessão de cinema dos Lumière em 1895 e percebeu imediatamente a importância daquela invenção, mas ela achava que algo a mais podia ser feito com tudo aquilo. Com relutância, né, Léon Gaumont autorizou a Alice a filmar algumas cenas após ela pedir insistentemente, desde que isso não atrapalhasse o seu trabalho de secretária. um ano depois ela filmou A Fada do Repolho, criando assim o primeiro filme ficcional. Então, a primeira pessoa a gravar um filme ficcional foi Uma Mulher. E esse filme contava a história de um casal que decidia ter um bebê e para isso procurava a ajuda das fadas, né. Apesar dessa desse enredo simples, o filme já apresentava cenários, figurinos e objetos cenográficos. A Gaumont desenvolveu técnicas de som e de cor para os filmes, ainda nos anos iniciais do cinema, e a Alice foi a primeira a usar essas novas técnicas, né, tornando-se também representante comercial dos equipamentos. Ela produziu mais de mil filmes, entre eles o primeiro grande blockbuster bíblico feito em 1906, com centenas de figurantes, 25 cenários e 34 minutos de duração, que fazia desse filme filme mais longo até o momento. Bom, apesar da competência e do sucesso de Alice, seu nome chegou a ser ocultado de seus próprios filmes e até hoje é pouco mencionada. Nascido na França em 1861, Georges Méliès foi um grande mágico e proprietário de teatro, onde ele realizava suas práticas ilusionistas. Conta-se que ele também esteve presente na primeira sessão dos Lumière e que ficou fascinado com o cinematógrafo. Méliès tentou comprar o aparelho, mas os Lumière não venderam. Então, ele acabou adquirindo um similar em Londres, criado por Robert William Paul, com o qual ele passou a fazer projeções no seu teatro. Logo, ele começou a produzir também seus próprios filmes. No início, seguindo a mesma linha documental dos Lumière, mas rapidamente ele partiu para a linha ficcional com The Vanishing Lady em 1896, onde ele combinou a mágica com o cinema. A grande fama de Méliès vem da sua visão de ilusionista aplicada ao cinema. E conta-se que isso foi descoberto por acaso quando ele filmava um ônibus em uma rua e de repente o aparelho parou de filmar, deu algum problema e parou de filmar. E quando retomou a filmagem, já não era mais o ônibus que passava na rua, e sim um carro fúnebre. E ao assistir a gravação, dava-se a impressão de que o ônibus tinha se transformado em um carro fúnebre, dando a impressão de um truque. Méliès foi desenvolvendo e aperfeiçoando suas técnicas, usando perspectivas e efeitos de câmera. E ele é considerado o criador dos efeitos especiais do cinema. Isso fez com que ele se aventurasse criando seres fantásticos nos filmes, duplicações e até efeitos de pórculos se dilacerando. George Méliès abriu a sua própria companhia de cinema, a Starb Film Company, e produziu mais de 500 filmes, em sua maioria mostrando esses mundos fantásticos, incluindo adaptações das histórias de Júlio Verne, sendo o seu filme mais famoso Viagem à Lua, que fez muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos. O cenário do cinema norte-americano, na época, era monopolizado por Thomas Edison, através da Motion Picture Patents Company, que regulamentava a distribuição de filmes estrangeiros, e na qual Méliès acabou se associando para manter a sua visibilidade. As exigências da MPPC, Motion Picture Patents Company, eram enormes, e George Méliès, junto do seu irmão, acabaram abrindo uma filial da Star Film Company nos Estados Unidos para dar conta dessas demandas. Méliès ficou insatisfeito com o rumo que as coisas tinham tomado e a sua carreira como cineasta foi caindo em declínio. Nos Estados Unidos, dois personagens foram muito importantes na consolidação do cinema, como nós vemos hoje, que foram Edwin Stanton Porter e David Ward Griffith. Edwin Porter nasceu na Pensilvânia, em 1869, e foi eletricista da marinha. Quando ele tinha por volta dos 20 anos, ele trabalhava em uma empresa de comércios e ajudou em uma das primeiras projeções cinematográficas públicas nos Estados Unidos, instalando o projetor. Em 1900, ele começou a trabalhar na companhia de Thomas Edison como operador de câmera e não demorou muito para que ele produzisse os seus próprios filmes, inicialmente se inspirando em George Mellier. A sua grande contribuição foi a introdução de uma nova e importantíssima linguagem cinematográfica, que é a montagem narrativa. No seu filme A Vida de um Bombeiro Americano, de 1903, ele intercala os planos de um filme documental sobre os bombeiros e de imagens encenadas, gravadas em estúdio, onde uma mãe e sua filha estão presas em um incêndio. Além dele criar uma combinação entre essas cenas, que antes não tinham relação uma com a outra, ele estabeleceu a linguagem do enquanto isso. Até então, as cenas eram cortadas, apresentando sucessões nos eventos, de forma onde um evento acontecia após o outro. E ele, então, criou a relação de um evento acontecendo enquanto o outro acontecia. É interessante nós pensarmos que essa foi uma novidade imensa e que o público precisou ser educado para entender esse tipo de narrativa, porque não se costumava fazer dessa maneira. Então, algo que hoje em dia, para nós, a gente nem pensa nisso, teve todo um processo para que o público conseguisse entender também essa nova linguagem. No mesmo ano, ele produziu O Grande Assalto do Trem, usando a mesma linguagem e superando o sucesso do seu filme anterior. E esse filme é considerado como o primeiro filme western da história. Nesse período, mais especificamente em 1905, foi inaugurada uma sala de exibições em Pittsburgh, nos Estados Unidos, chamada Nickelodeon. Nickel da moeda e Odeon do grigo, significando teatro coberto. Os Nickelodeons se espalharam pelos Estados Unidos inteiro e traziam ao cinema um toque mais refinado. E o filme que era exibido na maioria desses Nickelodeons era O Grande Assalto do Trem. Dando continuidade, David Griffith nasceu no Kentucky em 1875 e era inicialmente um dramaturgo. E ele ingressou no universo do cinema como ator, tendo inclusive atuado em um filme do Edwin Porter. Como diretor, Griffith se consolidou pela evolução da linguagem introduzida por Porter, trabalhando a variação de planos com o intuito de criar um impacto mais dramático. Entre outras contribuições trazidas por ele foram o close-up no traveling, que é o deslocamento da câmera no espaço, e os flashbacks, mostrar cenas de eventos que haviam acontecido previamente. Essas contribuições, apesar de não terem sido inventadas por ele, estão muito associadas ao seu trabalho porque ele é considerado o primeiro que soube organizar essas técnicas e fazer delas um meio de expressão. Dois de seus filmes mais emblemáticos são O Nascimento de Uma Nação de 1915 e Intolerância de 1916. Lembrando, ambos ainda mudos, já que o cinema com som só apareceria na década seguinte. O Nascimento de Uma Nação foi uma adaptação do romance The Clansman de Thomas Dickson e com cerca de três horas de duração. Era o filme mais longo já produzido no cinema americano. Esse foi um filme de muito sucesso comercial e muito importante no ponto de vista técnico, mas ele foi muito criticado por apresentar uma narrativa racista da Guerra da Secessão que tenta justificar o Closclan. Inclusive, os atores que interpretavam os negros eram homens brancos pintados de preto. E o filme Intolerância veio com uma resposta a essas críticas ao nascimento de uma nação e foi a produção mais cara da época, só que ela não foi tão bem recebida e hoje é considerada o primeiro grande fracasso do cinema. O longa tinha três horas e meia e interligava quatro narrativas que aconteciam ao longo de 2.500 anos. Esse foi um breve panorama das origens do cinema dos anos iniciais apenas para situar a gente para que nos próximos blocos nós possamos falar um pouco mais sobre outros desdobramentos inclusive o cinema chegando no Brasil e em Campinas. até o próximo bloco.